Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de The Legend of Heroes Trails in the Sky para o episódio... 2º capítulo, para o episódio número 66 e bem... Vamos relatar... Aqui para o Lugran... E aí? Uh, C Plus... Grail Lockett... Hum, o descanso... NANIKA IRAI... Grail Lockett... O que que isso aí faz? Ué, cadê? Ok... Nada mal... Nada mal... Ah... Cara, vamos deixar quieto por enquanto... Ah, vamos dar uma curada e depois a gente vai no Kingfisher... Para continuar a história... Acredito que a gente tenha feito tudo, faz um tempo que eu não jogo, então eu estou meio perdido... Então, e aí? Vai estar suave... Dar uma curadinha aqui, vamos... Para a cidade... Tá... Para ir para o Kingfisher... Para onde mesmo? Era depois de Revenue? Crown Trail... Eu não lembro... Crown Trail... Crown Trail... Não... 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 Não era para cá... Não... Nem fudendo... Ahn... Era para baixo, então? Esse passo podia então ser para baixo... Oh, não! Ai... Malditos... Canalhas... Tá... Ahn... Valeria Shore... É, então é para cima para baixo... Beleza... Levemente perdido, mas fora isso, estamos de boa... Não... Que eu ia falar, não, pera... Ali era a torre... Tá safe... Valeria Shore... Lá está... Então... Ok... Kevin! E aqui está o resto deles... O que? Ah, é uma longa e triste história Nós o encontramos na estrada Então o convidamos para se juntar a nós Na estrada? Por que você estava viajando de novo, Kevin? Para ser honesto, o meu objetivo é investigar em Burl Tower Depois que dissemos nossos adeus em Roland Eu estive correndo por aí, olhando em todas as torres Todas as torres? Isso faz soar que você já visitou as outras É, eu estive ocupado com isso Praticamente É por isso que eu estava meio desaparecido Durante todo o negócio do dragão Desculpa que eu não pude ajudar com isso Eu imaginei que vocês iriam vir até aqui Para uma pausa depois disso, então Isso faz sentido? Que tal fazermos isso no jantar? Isso iria ajudar a informação fluir livremente, sabe? Ah, isso também Ah, é Então você realmente está ficando aqui, Kevin? Bem, pelo que eu escutei Esse é uma pousada bem famosa, não é? Como seus amigos disseram Eu imaginei que eu me juntaria às festividades se não se portaram Isso é meio que do nada Você nos ajudou bastante, entretanto O que acham, pessoal? Não tenho problema com isso É uma boa maneira de pagar o nosso débito com o bom padre É, eu quero que ele fique também Eu não vejo razões para ser contra Isso também é algo que eu quero Eu pergunto se eu desci nos aproximando Bem, é isso mesmo Então vamos nos divertir Bem, se ele está aqui, vamos nos divertir Obrigada Não é muito como gratidão Mas se ainda tiverem coisas que precisem fazer Eu ficaria feliz de junto Abusem de mim o quanto for necessário Ainda temos negócios Bora da festa Bem Obrigado pela oferta Mas eu acho que temos algumas coisas Estamos prontos para guardar tudo e relaxar Ah, sério? Droga E aqui eu estava pensando que eu poderia entregar o meu corpo Para a causa da Estelle Ah, se você quiser sacrificar o seu corpo Confie em mim Há maneiras para fazer isso Muito bem Vamos checar e tudo mais Muito obrigado por escolher e ficarem na pousada Kingfisher Permita-me mostrar os seus quartos Sim, por favor Esse é o quarto que preparamos para as senhoritas Uau Esse é tão amável Parece pacífico também Esse é o quarto que usamos a última vez que estivemos aqui, não é? Nós acabamos Tendo que nos esgueirar na base dos bandidos E não realmente Aproveitamos ele muito Sim Eu espero que você possa passar um pouco mais de tempo nele dessa vez Eu pelo menos posso passar uma noite em uma cama confortável dessa vez Da maneira que eu me lembro O Xera bebiu você até entrar embaixo da mesa E te jogou num monte de lixo Um monte de lixo Dessa vez eu sei capaz de beber tanto quanto eu queira Esse é o quarto que tínhamos separado para os cavaleiros, mas Me desculpe, deve ter havido alguma confusão sobre o tamanho da equipe E vocês podem utilizar a sala ou o quarto ao lado para os homens também Muito bem, eu meio que pulei nesse treino no último segundo Vocês escolhem os quartos e eu irei aceitar que vieram Que tal? Eu não tenho nenhuma preferência Eu também, não sei o que Eu não me importo muito de qualquer maneira O Oliveira vai falar que vai ficar com as meninas Então eu e Anato Vamos fazer um quarto com o HT Espera um segundo O que é esse desejo repentino de ficar junto de mim? Não é óbvio o HT Um corvo com as suas asas aleijadas Cuidados por uma garota de coração gentil De uma jovem garota de coração gentil Seria uma falha de um bardo se eu não escutasse cada detalhe desse encontro E além disso Não Que A gata Tente não matar ele, ok? Mas não tente muito Entretanto eu mesmo estou curiosa sobre como isso aconteceu Até o mesmo Mas a gente só conversou Isso não faz nem um pouco menos interessante escutar Talvez um pouco mais em fato Talvez devêssemos escutar a história inteira antes de dormir, hã? Vamos vocês duas Não tirem sarro de Tita tanto assim Eu me sinto mal por ela De qualquer maneira Eu iria pedir para Zin e Kevin compartilharem o outro quarto Não tenho problemas com isso É, não estou Não sou aqueles que gostam de ficar no caminho de um bom tempo, então claro Permita-me mostrar a vocês o seu quarto Agora espera aí Não acabamos com essa conversa Ei É, acabamos sim, otário Suca, biato Já era, irmão Foi de sacrifício Hum, iau Soa como as coisas ficaram meio malucas Então realmente havia um ninho de dragão ancestral em Libero E ele falou sobre a Erola antes de voar, hã? É, fez minha cabeça girar somente pensando sobre tudo o que aconteceu O que eu realmente não entendo é porque o Ragnar não poderia nos dizer qualquer coisa sobre a Erola A verdade é uma linha no testamento que me lembra disso Cara, é muito divertido que Eu não acredito que eu não acredito que eu não acredito que eu esteja enganado porque a caixa de testes está na frente, mas as bebidas são diferentes, né? O Kevin, a Shara e o Olivier estão com o vinho As meninas estão com, acho que, suco de laranja E os dois marmanjão ali estão com cerveja, né? O Agatha e o Zin Ok, interessante, Bulls, literalmente Eu esperava mais a Shara, tá com Bulls Mas vai, com paciência, né? E a deusa, tendo entregado seus tesouros Enviou as bestas sagradas Para observar o caminho dos filhos do homem Que os filhos do homem iriam tomar Uma besta sagrada Isso certamente soa como o Ragnar O ponto mais pertinente, eu sinto, é o comando para observar Eles poderiam simplesmente nos observar e foram comandados a não interferir Grande ajuda, isso foi Bem, de uma maneira ou de outra Eu tenho certeza que isso faz as coisas Isso par... Tem certeza Faz parecer que o Ragnar Existe Eu acho que podemos começar A reunir as peças Graças ao que eu descobri E minha bisbilhotada Certo, você está investigando as torres Você encontrou algo? Um pouco, é Eu acho que vocês são familiares Com aquelas máquinas estranhas No topo de cada uma das torres, não é? Isso é agora O que é que você está fazendo? Você sabe que elas estão atualmente brilhando? Sim Nós também me descobriu É, eu lembro de ver Aquela uma Estava toda acesa Isso é Eu não Entendo que isso tem a ver com o Irol Entretanto Bem, Capitão Schwartz mencionou algo para mim Algo estranho aconteceu naquela sala Onde vocês lutaram com Alan Richard Somente antes daquele monstro mecânico aparecer, não é? Ah, sim Ah, é Se eu me lembro certo Depois do gospel ter sido utilizado Todas as luzes nas ruínas apagaram E então Houve esta voz De lugar algum Dando um aviso E os pilares todos Se afundaram até o chão Certo O aviso era algo sobre a primeira barreira Não ser Não estar mais operante E as torres de aparelhos Estarem habilitadas Se eu me lembro correto É, foi o que eu escutei Então só uma ideia Eu chequei Eu chequei com outro O tempo Com outras testemunhas Aquelas quatro torres Começaram a acender E coisas do mesmo tipo E essas coisas No mesmo momento Que o gospel foi utilizado Você tá brincando Para as torres Que o aviso mencionou Eram As quatro torres De L'Iberro E os magnas Em seus picos Sim Eu não tenho Nenhuma outra explicação Então para resumir Então para resumir Em seu lugar Em seu lugar As device towers Foram ativadas Talvez Então Para resumir Que para produzir Uma segunda barreira De algum tipo Uma segunda barreira Mas por que iria Se você quer proteger Se você quer proteger algo É sempre ter Você sempre quer ter Certeza que tem Um plano B Não responde Não responde a pergunta De que tipo De barreira Ela é Ou Para que infernos A barreira É Também Entretanto Sobre isso Estou começando A pensar De que é algo Para esconder A localização Do Airolo Isso mesmo O Airolo Não estava Nas ruínas do castelo Mas ainda Supostamente Está em algum lugar Em Libero Não é? Exatamente E Se assumirmos Que o objetivo Da sociedade É obter O Airolo A Airolo A Airolo A Airolo É Que o objetivo É Que o objetivo É Que o objetivo Então Eu acho Que podemos dizer Que seus experimentos São uma parte Do plano Para aprofundar Esse objetivo Eles vão fazer Tudo isso Somente Para Cagaya Que Gospel E Parece que Estão mais Entrelaçados Do que Primeiramente Acreditamos E Que Estão mais Do que Os Júlio E Aquele Sentado No topo Seria o homem Chamado De Professor Sim É Sim É Ele Ryo No O mesmo cara que colocou o gospel na cabeça de Ragnard e o fez atacar Boze. E aquele que... O que foi, Estela? Você está incrívelmente quieta, de repente. Sim, sobre esse professor... Eu acho que é ele quem fez Joshua partir em primeiro lugar. O quê? Espera um momento. Você quer dizer que foi ele quem orquestrou os eventos que levaram Joshua até a sua casa? E então o fez partir da maneira que o fez? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que eu acho que é aquele que manipulou as memórias de Kurt e Coronel Richard. O quê? Você está brincando? Sim. Tentamente não tem explicações para as memórias de Kurt, é verdade? Por que você acha isso? Sim. E... Bem, você vê. Estela explicou de que ela não pode se lembrar da identidade de um homem que ela encontrou no dia que Joshua desapareceu. Isso realmente aconteceu? Você... Você estava tentando se segurar por conta própria ou algo assim? Não é assim, mas... Não exatamente, mas... Desculpe, eu acho que é meio tarde para falar sobre isso agora. Mas... Não tem certeza, não é? Eu acho que essa pessoa tem que ser uma pessoa que tem que ser responsável por todos os nossos problemas. Hum... Parece uma pessoa que é uma pessoa que tem um cara muito estranho. Ah... Eu acho que precisamos cuidar. Ah... Ah... Desculpe, Tita. Eu não quis falar sobre toda essa besteira séria quando viemos até aqui para relaxar. Ah, não. Não se preocupe, minha irmã. Mas... Como é que essa pessoa pode fazer isso? Eu somente... Estava me perguntando por que alguém iria fazer algo assim. Deixar todos tão tristes. Fazer Joshua sofrer. Eu... Não entendo. Ah... Não precisa entender como uma pessoa que errada. Ah, Tita. Não se preocupe sobre tentar entender um esquisitão como esse, ok? Tita é a Tita-ra-sí-kun. Você só precisa se preocupar sobre ser Tita. Né? Agathe? Não é Agathe? Ah, Agathe. Por que eu me desculpe? Porque Infernos continua me arrastando para esse tipo de conversa. Ahahah... Ahahah... Pesava uns dias, eu acho. Hm? Como foi, Kevin-san? Kevin? Não. Não, não. Ah, nada. Por favor, eu vou deixar a informação aqui. Hum... Que tal falarmos que isso é uma troca de informação suficiente para um dia? Se que a comida que se amasse, não é um problema. Seria um desperdício deixar toda essa magnífica comida ser desperdiçada. Sim! Isso mesmo, né? Não pode dizer não para isso. Ahahah... Por isso, a conversa é rápida. Sim, vamos deixar o debate ao nosso por de lado por agora. Eu acho que eu acho que eu vou deixar o nosso por de lado por aqui. Merriman, não sei. Nos aguarda. Ah, isso foi uma metáfora infeliz. Por favor, Xera, não me faça nadar. Natal, não sei, mas... Enjoo, eu tenho quase 99% de certeza. Então, Estela e seus amigos aproveitaram o seu feriado, sua folga. Ok. Colocando de lado sua preocupação por um tempo, eles dormiram pacificamente e acordaram como desejaram na manhã. O Ziga ocupa o espaço de duas pessoas tão gigante que ele é. Na manhã, eles se emprestaram a alguns barcos e aproveitaram uma excursão ao lago. Ao meio-dia, eles aproveitaram um lanche com nenhuma pequena quantidade de treino. Spar. Ó, as duas com vinho e as duas com suco. Pesca, ok. E a noite... E a noite foi perfeita para colocar a linha de pesca e deixar as ordens aparecerem. O tempo passou rapidamente. Na... No lago idealítico. Nas bordas idealíticas do lago. Acho que é isso. Isso foi tão divertido. Foi, foi. Aham, eu consegui refrescados juntos, né? Parece que fomos refrescadas, corpo e alma. Aham... Eu gostei de beber um bebê e beber um bebê. Faz um tempo, desde que eu tinha tanta diversão sem beber. E aí, eu disse... Nós estávamos com a pesquisa. Eu não tinha bebido de bebê? Como um demônio enquanto estávamos pescando? Ah, eu não posso entrar em um barco tão leve assim, não é mesmo? Né, esposa, Tita-chan? Ah, ahahahah... Ah, eu vou te dar um comentário, né? Eu acho que eu irei invocar um prerrogativo real para me refringir de comentário. Mas, por isso, Esther-san é realmente uma coisa boa, né? Ahahahah, eu acho que é isso mesmo? Você acha? Ah, eu acho que é uma coisa boa, né? Você é, você puxou um após o outro. Ahahahah, eu acho que é uma coisa boa, né? Foi o hobby dela, desde que ela era pequena. Ah, eu acho que é uma coisa boa, né? Ah, hum, eu acho que é muito bom. Eu acho que é uma coisa boa, né? Eu acho que é um bom rival, né? Se ele melhorar um pouco mais, ele pode até mesmo fazer um bom rival para mim. Mata que, moho! Eu tenho que ir ao mesmo tempo, então... Pelo amor de... Nem tudo tem que ser uma competição, Estelle. Ahahahah... Ahahahah... E assim... É muito tarde, né? Ainda sim, que noite amável. Ah... Ah... Hein? Onei-chan... O que foi? Estelle? Estelle, o que foi? Ah... Sim... Nada. Eu... Vou ir para fora, né? Eu acho que eu preciso ir aproveitar um pouco dessa noite amável por um tempo. Eu vou voltar para o jantar. Eu vou voltar para o jantar. Ah, entendi. Entendi. Se você for tarde, eu vou me dar para o jantar. Não cheguei muito tarde, eu irei comer o seu prato também. Ahahahah... Eu sei, eu sei. É, eu sei, eu sei. Então, eu vou voltar para o jantar. Vejo vocês depois. Ah... Shiro-san... Ah... Tudo bem, Tita-chan. Não se preocupe, Tita. Se você for tarde, deixe-me sozinha por um tempo. Eu gostaria que você deixasse sozinha por um tempo, se estiver tudo bem. Talvez... Isso é sobre Joshua, não é? Isso é sobre Joshua, não é? Ah... Eu gostaria de me ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo se você gostou ou não gostou. O que você não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso daí então, galera. Valeu, falou... Fui. Fui.